Raquel de Queiroz nasceu no dia 17 de novembro de 1910. Foi tradutora, romantista, escritora, jornalista e dramaturga. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977 e em 1993 ganhou o Prêmio de Camões. Nas suas obras sempre se destacou temáticas sociais, demonstrando preocupação, teve papel de destaque no desenvolvimento do romance nordestino. Na obra O 15, publicada em 1930, exprime intensa preocupação social e renovou a ficção regionalista, onde apresenta a seca do Nordeste e a fome como consequência. Evoca a terrível seca do Ceará de 1915. A própria família de Raquel foi obrigada a fugir do Ceará, indo para o Rio de Janeiro e depois para Belém do Pará. Raquel de Queiroz faleceu dormindo na rede no dia 4 de novembro de 2003, no Rio de Janeiro. Deixou o livro Visões, Maurício Albano e Raquel de Queiroz. Jorge Leal Amado de Faria foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Escritor profissional, viveu exclusivamente dos direitos autorais de seus livros. Jorge Leal Amado ainda é o autor brasileiro mais publicado em todo o mundo. Foi registrado no povoado de Ferradas, pertencente a Itabuna, no dia 10 de agosto de 1912. Esse seu atividade jornalística desde bem jovem, quando ingressou como repórter no Diário da Bahia, até 1929. Em 1945, foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro. Dona Flor e seus dois maridos é um dos romances mais conhecidos de Jorge Leal Amado e foi publicado em 1966. Alternando palavras e descrições extremamente realistas da vida moêmia de Salvador dos anos 40, com passagens mais amenas sobre comida e remédio, o livro é um extenso e nostálgico painel do cotidiano do passado da vida baiana. Jorge Leal Amado morreu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001, quatro dias antes de completar 89 anos de idade. Ano passado, completou 10 anos da sua morte. Graciliano Ramos Nasceu no dia 27 de outubro de 1892, no sertão de Alagoas. Em 1927, é eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Por meio de seu romance Vidas Secas, esse nobre autor descreveu de forma magistral sua indignação diante da condição de miséria em que viviam os retirantes nordestinos. Dessa forma, quando analisamos o nome que deram aos personagens da obra em questão, constatamos que ele, de forma irreverente e irônica, denunciou todo o contexto natural e social ao mesmo tempo. O nordestino, que vive na seca, é retratado com fome e necessidade de migrar pelo sertão. José Lins do Rei Cavalcante foi um escritor brasileiro que, ao lado de Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado, figura como um dos romancistas regionalistas mais prestigiosos da literatura nacional. Este notável escritor foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras e teve suas obras traduzidas para diferentes idiomas, entre eles, o russo. José Lins nasceu na Paraíba. Ele deu início ao conhecido Ciclo da Cana de Açúcar como obra, Menino de Engenho. Além deste livro, este notável escritor escreveu outros livros, como Doidinho, Banguê, O Moleque Ricardo e Usina. Em sua segunda fase, José Lins do Rego escreveu romances que tinham como tema a vida rural. No ano de 1943, publicou o livro Fogo Morto, considerado a sua obra-prima. Posteriormente escreveu Eu Lhe Disse, Tangaceiros e outras obras. Érico Lopes Veríssimo nasceu em Cruz Alta em 1905. Concluiu o primeiro grau em Porto Alegre. De volta à sua cidade natal, empregou-se no comércio, foi bancário e sócio de uma farmácia. Em 1930, transferiu-se para Porto Alegre, onde, depois de trabalhar algum tempo como desenhista e de publicar alguns contos na imprensa local, empregou-se na Editora Globo como secretário do Departamento Editorial. Viajou duas vezes aos Estados Unidos, onde ministrou cursos de literatura brasileira. Costuma-se dividir a obra de Érico Veríssimo em três grupos. Romance Urbano, onde estão as obras Clarissa, Caminhos Cruzados, Um Lugar ao Sol, Olhar e os Lírios do Campo, Saga e O Resto é Silêncio. Romance Histórico O Tempo e o Vento são as obras que destacam nesse tempo. O primeiro volume narra a conquista de São Pedro pelos primeiros colonos e é conquistado o ponto mais alto de sua obra. Romance Político O Senhor Embaixador, O Prisioneiro e Incidente em Antares são as obras desse tempo. Escrito durante o período da ditadura militar, iniciada em 1964, denuncia os males do autoritarismo e as violações dos direitos humanos. Desta série, destaca-se Incidentes em Antares. Música Música Legenda Adriana Zanotto